A verdade sobre os esteróides anabolizantes é que realmente eles funcionam. Eles aumentam força, volume muscular, disposição. E teve até um estudo que comparou pessoas que treinavam musculação e não usavam e outras que usavam, mas não treinavam. Essa galera aqui que usou e não treinou, e se trocou mais do que aquelas pessoas que estavam treinando. Quando a gente fala de esteróides anabolizantes, basicamente eu tô falando pra você de um hormônio chamado testosterona e todos os seus análogos. A testosterona tem uma capacidade anabólica alta. E com o tempo, os engenheiros químicos fizeram ajustes na testosterona, modificando alguns pontos dela pra fazer com que o efeito anabólico fosse maior. Olha só nessa tela. A primeiro momento você vai ver um monte de figuras iguais. O que você tá vendo é cadeia carbônica da testosterona e de todos os seus análogos, ou seja, outras substâncias. E parece ser tudo igual, né? Mas olha, a gente tá assinalando pra você os pontos de diferença entre cada um deles. Tudo isso pra te dizer que essas estruturas, todas elas se passam por testosterona no nosso corpo. Mas tem uma grande diferença. A forma com a qual ela age no receptor androgênico. E esse receptor que foi desenvolvido por Deus pra receber a testosterona. É como se fosse uma chave e a sua fechadura. Receptor sendo a fechadura e o hormônio sendo a chave. Como você viu que todas essas imagens são bem parecidas, todas essas substâncias, elas são entendidas pelo seu organismo como iguais. É como se fossem chaves tão parecidas que conectassem na mesma fechadura. Porém, quando a testosterona vai nessa fechadura e vira ela, existe um efeito. E eu já vou te explicar qual é. Agora, quando essas outras substâncias, elas vão nessa fechadura e viram o efeito, é diferente. E muito diferente. Existem substâncias que têm o poder de 50 vezes o de uma testosterona. Mas, Lárcio, o que acontece quando essa chave vai nessa fechadura e vira? Essa fechadura, chamada receptor androgênico, ela fica na parede da célula, na membrana que a gente chama. Quando ela recebe esse hormônio e acontece esse virar ali, ela desce para o meio e ela conecta no núcleo do seu músculo. E nesse instante, a mensagem que ela passa para o núcleo é Produza mais músculo. E ele fala para esse músculo uma vez. Agora, quando essa outra substância, 50 vezes mais forte, faz o mesmo papel da testosterona, quando esse receptor, junto com a substância ADS, vai lá mandar essa mensagem para o núcleo, ele fala 50 vezes mais forte para produzir músculo. E é exatamente por isso que o estudo mostrou que as pessoas que treinavam musculação aumentaram menos músculo do que aquelas que nem treinaram, mas usaram testosterona. E eu quero que você guarde essa informação, que é o núcleo do seu músculo, que a gente chama de mionúcleo, que vai fazer o seu músculo crescer. É ele que produz efetivamente essas proteínas que a gente chama de proteína contrátil. Quando se utiliza a testosterona, quando coloca o corpo numa dose de testosterona que a gente chama de suprafisiológica, é basicamente o seguinte. Uma testosterona natural de um homem, ela pode chegar até mil nanogramas por decilitro. Uma dose suprafisiológica é quando fica em 1.500, 2.000, 3.000 e por aí vai. Quando isso acontece, existe um aumento substancial de mionúcleos. Independente se a pessoa está treinando ou não, o fato de ela ter mais mionúcleos no corpo faz com que ela produza mais músculo do que uma pessoa que tem um número menor de mil núcleos. Basicamente, ela tem mais fábricas de músculo produzindo massa muscular. E você entendendo esse mecanismo de núcleo e etc., você começa também a entender por que quando as pessoas utilizam qualquer tipo de anabolizante, seja testosterona ou algum análogo a ela, basicamente o processo de recuperação muscular acontece muito mais rápido. porque todo esse processo do receptor, núcleo e etc., está acontecendo mais vezes. Por que as pessoas aumentam mais força? Por que tem mais fibra sendo construída? Todo o processo também de aumentar a queima calórica do seu corpo, por isso que naturalmente o uso de anabolizante está associado a uma redução de gordura, também acontece. Agora, lembra daquele estudo que eu comentei para você? O estudo foi feito em 10 semanas. Eles utilizaram 43 homens e dividiram em 4 grupos. O primeiro grupo, eles simplesmente não fizeram nada. É chamado de grupo controle. Agora, o outro grupo não treinou. Porém, foram administrados ali 600 miligramas de testosterona por semana. E eles aumentaram 3,2 quilos de músculo no decorrer dessas 10 semanas. Um outro grupo treinou, porém, não utilizou testosterona nenhuma. Ficou somente com a sua produção natural de testosterona. Eles aumentaram 1,8 quilos de músculo. Nesse momento, você pode olhar para esses dados e começar a ficar desesperançado de treinar de forma natural. Mas calma, a gente ainda tem bastante coisa para conversar aqui. E o quarto grupo treinou e também utilizou as 600 miligramas de testosterona por semana. E eles aumentaram os incríveis 5,9 quilos de músculo no decorrer de todo esse período. É verdade. Esse estudo, ele mostra que a única forma de valer a pena você treinar musculação é se estiver usando testosterona também. Então, vale muito a pena usar. Todos os dados mostram, tem até artigo científico mostrando que é bom o negócio. Então, até esse momento, eu falei para você sobre as coisas boas que o uso de algum anabolizante traz. Porém, sempre existe o preço a ser pago. Eu não vou falar para você que não, não presta, passe longe disso e etc. E, meu, é a coisa pior que existe no mundo, como algumas pessoas fazem. A minha proposta com você é ser o mais honesto possível com tudo. Tanto dos benefícios, quanto dos malefícios. Esse cara é foda. A partir do momento que você coloca alguma testosterona ou análogo a ela no organismo, o seu corpo, ele entende que já existe essa substância. Existe uma glândulazinha dentro do nosso cérebro. Na verdade, embaixo dele, chamada hipófise. Ela identifica no sangue se já existe testosterona ou não. Se não existir uma quantidade boa de testosterona, ela manda hormônios lá para as suas gônadas. Basicamente, os seus testículos. Esses hormônios levam a seguinte mensagem. Produza mais testosterona. E eles assim fazem. Até o ponto que a concentração de testosterona fica mais alta no seu sangue. Quando chega na hipófise, ela olha para aquela quantidade de testosterona que o seu testículo produziu. E fala, olha, a quantidade aqui já está legal. E ela para de mandar esses hormônios que estimulam o seu testículo a produzir. Dessa forma, ela vai regulando. Ora manda o hormônio, produz mais. Ora não manda o hormônio, aí não produz. Lembra que eu te disse? O seu corpo entende a testosterona e todos esses análogos a ela como algo bem semelhante? Quando se utiliza uma testosterona, que a gente chama de exógena, algo que foi aplicado no seu corpo, não é produzido por ele. A hipófise, ela lê essa testosterona como se fosse dele. Qual é a mensagem que ela manda lá para o testículo? Nenhuma. Já tem testosterona de sobra. Para de produzir esse negócio. Mas tem mais um ponto aqui. Não é só a função de produzir testosterona que essa hipófise manda mensagem lá para o seu testículo. Esses hormônios que ela manda também levam a mensagem para produzir espermatozoides. Uma pessoa que utiliza algum tipo de anabolizante, ela não produz espermatozoides em uma grande quantidade. Teve até um tempo que começou-se a estudar o método contraceptivo masculino. E era a testosterona que se usava, mas não deu certo. O método contraceptivo para o homem, nesse caso, ele até funciona. Não é 100%. Nesse instante, você pode estar pensando em grandes atletas, mesmo em preparação, engravidaram suas esposas. A gente pode falar do Sibam, do próprio Ramon Gino, Rafael Brandão. Ou seja, atletas que usam a longo prazo e mesmo assim conseguiram engravidar. Isso, a longo prazo, algumas pessoas, pode tornar esse homem um fértil para o resto da vida. E eu já tive alunos que tiveram grandes dificuldades para conseguirem engravidar as suas esposas depois de um período longo de utilização. E outros que, mesmo fazendo vários e vários tratamentos, não conseguiram. Quem é você exatamente nessa questão? Não dá para saber. Então, Lárcio, mas eu não quero ter filho. Eu já tenho os filhos que eu queria ter, eu não quero ter mais. Então, esse não é um problema. Você já deve ter ouvido falar que o uso de anabolizantes causa problemas cardíacos. Isso é uma verdade. O primeiro sintoma que acontece com a grande maioria das pessoas é o aumento da pressão arterial. E quando a gente fala de aumento dessa pressão, está vinculado, a longo prazo, à hipertrofia do coração. Se o seu coração ficar com as suas paredes maiores, ele tem uma capacidade de ejeção do sangue menor. É uma bomba que começa a ficar mais fraca. Isso, a longo prazo, pode sofrer a insuficiência cardíaca. Mas calma que existem outras coisas aqui. O uso vai causar o desequilíbrio dos seus colesteróis, fazendo com que aquele colesterol que é considerado bom, ele diminua. E aquele que é considerado ruim, ele aumente. A testosterona, para ela ser produzida pelo nosso corpo, você precisa de colesterol para isso. Porque o colesterol é a matéria-prima para a produção de testosterona. A pessoa que usa não está produzindo mais testosterona, né? Porque aí, se a hipófise não manda mensagem, o testículo não produz testosterona. Se ele não está produzindo, o que acontece com a matéria-prima? Fica se acumulando no organismo. E quando a gente fala de um colesterol elevado, a gente está falando de riscos coronarianos, entre outros cardíacos também. Todo o sistema vascular pode ser prejudicado com isso. Levando a ataques cardíacos, entupimento de vasos, artérias e até derrame. Existem casos de atletas jovens morrendo por conta dessas questões. Mas não só isso, seu fígado também pode te mandar mensagens negativas. E aqui vai depender da substância que se utiliza. Algumas são extremamente tóxicas ao fígado. Fazendo assim com que esse órgão sofra muito. Seu fígado pode te mandar algumas mensagens de aparecimento de umas teatose hepática, tumores. Uma coisa pode ficar feia lá. Esse órgão, ele é responsável pela metabolização dessa substância. Você pode estar meio que forçando ele demais e pode ter graves problemas nesse aspecto. Mas todas essas coisas que eu estou te trazendo aqui são silenciosas. Então eu vou te trazer alguns colaterais mais visíveis. Certamente você já deve ter observado que a grande maioria dos atletas são carecas. O uso de testosterona ou qualquer outro análogo vai ter um impacto, sim, nos bulbos capilares. Fazendo assim com que eles morram. Dependendo da situação, não adianta fazer tratamento nenhum, não. Isso aconteceu comigo, porque eu usei muitas dessas substâncias por muito período. Na época que eu competia. E eu fiquei extremamente calvo. A única solução é fazer transplante capilar. Eu já vou até aproveitar e falar aqui pra você que foi um cara chamado Renan Brigante. Que fez o meu. Estou bem satisfeito com o resultado e está melhorando a cada dia. Então eu já vou até colocar o Insta dele aí embaixo também. Pra você conhecer o trabalho que ele faz. E outro efeito colateral bem desejável, chato pra caramba. São as acnes. Algumas substâncias vão causar isso de forma mais intensa do que outras. Mas independente. O simples fato de aumentar a quantidade de testosterona circulando no corpo. Já vai aumentar a produção dessas acnes. E você já deve ter visto também os casos de ginecomastia. Quando a testosterona no corpo está muito elevada. Ele identifica isso. E começa a criar mecanismos pra baixar ela. E um desses mecanismos é transformá-la em estrógenos. Aquele hormônio que tem em grande quantidade nas mulheres, sabe? Esse hormônio, ele vai lá na glândula mamárea e faz ela se desenvolver. O que você vê, na verdade, com um homem com ginecomastia, é que o peito dele está se tornando um peito de mulher. Dependendo do caso, só fazendo cirurgia. E tem mais um efeito colateral que eu vejo praticamente ninguém falando dele. Dependência psicológica. Muitas pessoas não conseguem parar de usar. Imagina que você está no seu carro, em uma rua, e você está andando a 40 km por hora. Chega uma hora que você entra numa rodovia. E agora, o limite de velocidade é 120. E você fica nessa velocidade durante alguns minutos. A ponto que começa a chegar em pedágio. Você tem no seu carro aqueles dispositivos de cobrança automática. Então, você vai para aquela parte ali do pedágio que você precisa reduzir exatamente para 40 km por hora. Para passar ali pelo sistema e ele fazer a leitura da tag que tem no seu carro. A sensação que você tem agora é que o carro parou. Mas, caraca, você estava andando a 40 km por hora antes e você tinha a percepção que você estava andando. Você se acostumou no 120 km por hora. O cara tem a sua testosterona em 600, 700. E aí, ele começa a usar a testosterona. A testosterona dele sobe para 1.500, 2.000, 3.000. E ele fica um tempo com essa testosterona. Sentindo mais exposição. Gente, até o cérebro fica mais acelerado. Quando a pessoa para de usar, a testosterona dela cai drasticamente. Lembra de todo aquele sistema que eu te falei? Da hipófise, etc. O fato da sua hipófise ter ficado por longo período identificando que tinha a testosterona ali, na hora que para de usar, ela demora muito para voltar a mandar mensagem para o testículo. E o testículo, por sua vez, que ficou um bom tempo ali de férias, mano, ele até esqueceu como é que ia trabalhar. Então, ele também demora muito tempo para voltar. Nessa fase de testosterona muito baixa, alguns sintomas aparecem. Dentre eles, uma falta de energia para qualquer coisa também vai diminuir muito a força. Em alguns casos, chega até a depressão. E eu vou te falar mais. A testosterona, o hormônio que o seu corpo produz, tem um efeito de funcionar como vasodilatadora das veias que nutrem o seu coração, chamadas coronárias. Se ela faz com que essas veias aumentem para que passe mais sangue para o seu coração funcionar, e se faltar testosterona, risco cardíaco de novo. Ter uma testosterona muito baixa, o seu coração sofre. Com uma testosterona muito alta, ele também sofre. O ideal é manter a testosterona num nível ótimo, que o seu corpo faz isso sozinho. Eu não sou o cara que vai falar nem para você usar e nem para você não usar. Eu sou completamente pró-informação. Mas se você não quiser usar e quiser aumentar a sua testosterona mesmo assim, existem formas naturais de fazer isso. A gente fez esse vídeo exatamente para isso. Maneiras que você vai potencializar a sua produção natural. Clica nesse vídeo aí.